São três machos Todos de olhares perto para ver de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos, todos dois sangrentos Em noite clarinha Eaô, o João quebra todo Anequim de Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua serafim O bom pastor de casa saía Os quatro meninos, dois levavam rifles Outros dois levavam fumo e farinha Mandoleros de los campos verdes Don Quixote Eu estou descierto Eaô Serafim, monte e forte Até João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim, jurou, me cansa Filho meu, não dança Conforme a dança Eaô E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois matou Só de medo Serafim, depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo Eaô E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Criação 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 A CIDADE NO BRASIL